O povo da maior potência militar do mundo escolheu nas eleições de 3 de novembro seu novo presidente. Ainda tem algumas urnas mais lentas na apuração no Alasca, em Nevada e em outros estados, mas matematicamente o candidato democrata Joe Biden conquistou maioria no colégio de delegados do sistema de votação desse país, que é de voto indireto ainda, e foi o presidente eleito mais votado na história dos Estados Unidos, com mais de 4 milhões de votos de vantagem. O derrotado, tanto no voto popular quanto no colégio de delegados, o republicano Donald Trump, aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, cumpriu suas ameaças de não reconhecer a vitória do seu adversário, ele alegou fraude sem provas, pediu recontagem na Geórgia e em outros estados, e disse que vai levar o resultado até a Suprema Corte, onde ele tem maioria. E aí, o que vai acontecer no coração do sistema capitalista? A manobra de Trump vai funcionar? Vai dar certo? E o que será que um futuro governo Joe Biden tem de impacto aqui sobre nós no Brasil, na América Latina, no Sul Global? Vem comigo, que hoje a gente vai falar sobre isso no episódio do Bem Vivendo. Tem muitas formas da gente contar essa história das eleições no coração do sistema capitalista. Desde o início do ano, quando o derrotado Donald Trump estava com a vitória certa nas mãos, só que aí se aprofunda a crise estrutural do sistema e que a pandemia intensifica ainda mais, e a sua gestão trágica e assassina nessa pandemia, semelhante, aliás, à de Jair Bolsonaro, recomendando curas falsas, salvando os bancos e abandonando o povo, salvando os super ricos, tudo isso foi corroendo a sua aprovação popular. E os absurdos cometidos por Trump foram tantos que ele chegou a recomendar em algum momento água sanitária como tratamento para a Covid, e um monte de gente se envenenou por conta disso. Ele não desmercantilizou a saúde no país, fazendo com que os Estados Unidos tornassem o país com mais mortes, com mais de 236 mil mortes noticiadas até o dia da eleição, sendo que muita gente sequer fez o exame, porque não tinha as centenas de dólares para pagar no exame, ou porque pior, se a pessoa estivesse contaminada, ela não ia ter o valor que variava entre 33 mil dólares e até 1 milhão de dólares para o tratamento da Covid, que é uma pandemia mundial. E o país, nesses últimos meses, enfrentou uma revolta muito importante contra o racismo, contra a violência policial, contra o supremacismo branco, e Trump reagiu com profunda agressividade, coordenando uma repressão que chocou o mundo e levou vários países também a tomar as ruas em solidariedade. Tudo isso combinado à rejeição imensa, esse presidente que mentia compulsivamente, seguindo as receitas do Steve Bannon, que prendeu crianças aos milhares, separou eles das suas famílias nos porões terríveis da imigração, que abandonou acordos internacionais fundamentais para o futuro, como o Acordo de Paris contra as Mudanças Climáticas, e que aprontou tanto no seu primeiro e único mandato, que fez com que as pessoas fossem massivamente às urnas para tirar a extrema-direita do controle do Estado na maior potência militar do mundo. Foi uma votação recorde, o que fez com que o Biden se tornasse o presidente eleito com mais votos na história desse país, com mais de 74 milhões de votos. E até que Trump, mesmo perdendo, se tornasse a segunda pessoa mais votada, porque ele conquistou 70 milhões de votos. Se a gente olha a fundo os dados, nenhum deles avançou muito na base eleitoral do outro, só que ambos conseguiram mobilizar um contingente muito forte de novas pessoas eleitoras. No caso do Biden, principalmente jovens, mulheres e a população negra, que se votasse sozinha, inclusive, teria tido 100% dos votos do colégio eleitoral para Biden. Enquanto a votação, se ao contrário, fosse feita só por homens brancos, só dois Estados não teriam eleito Trump. Isso aí dá uma ideia do tamanho da polarização do país, né? E o Trump está judicializando, alegando fraude, principalmente nos votos pelo Correio, sendo que ele que insistiu que republicanos não votassem pelo Correio e passou meses tentando boicotar, de todas as formas, essa modalidade de votação. E ele não só desencorajou os eleitores, como ele também boicotou o próprio USPS, que é a empresa pública de Correio de lá, né? Ele interviu na sua direção, tirou financiamento, tudo isso porque ele sabia que a maioria democrata sempre foi mais atenta à questão da pandemia e com maior tendência a levar a sério a ciência também, né? E esse seria um modo de participação mais segura, onde o Biden, sem dúvida nenhuma, também teria ampla maioria. E aí o Trump, sendo que ele mesmo já votou pelo Correio no passado, vai tentar manter acesa essa polêmica, porque no fim ele se beneficia disso, né? Ele precisa manter mobilizado a sua base de milicianos, de supremacistas brancos, de seguidores de teorias conspiratórias globalistas, de terra plana e tudo mais. Mas no fim do dia, com todos os problemas do péssimo e antidemocrático sistema eleitoral estadunidense, a eleição foi definida como uma maioria considerável para Joe Biden, a ponto que as chances de reversão dessa eleição são muito remotas nesse momento, mesmo na Suprema Corte, onde o Trump tem maioria. E aí traz pra gente a questão, o que a gente pode esperar de um governo de Joe Biden para os próximos quatro anos? O que isso significa também para a extrema direita do mundo, para a família Bolsonaro e o que a gente precisa fazer diante desse cenário? Eu sei que é muita coisa, né? Mal acabou essa tensão da apuração e a gente já tá aí com um monte de preocupação. Sobre o futuro presidente Joe Biden e a vice-presidenta Kamala Harris, é importante dizer que eles são, em vários aspectos até mais do que o Trump, legítimos representantes do grande capital nos Estados Unidos e da direita dentro do Partido Democrata. Tanto Biden quanto Harris possuem relações muito profundas com Wall Street, com os bancos, com o sistema financeiro. Ambos são grandes defensores do neoliberalismo, ambos são contra a desmercantilização da vida, tendo Biden, inclusive, dito durante a pandemia que ele vetaria qualquer projeto de saúde público universal, Medicare for All. Ambos defendem também uma política de conflito comercial com a China, ambos são imperialistas na política em relação ao sul-global, América Latina. Também agiram no governo Obama consolidando golpes de Estado em países. Inclusive é muito importante dizer que ambos os golpes que o Brasil sofreu no último século, tanto o de 64 quanto o Janese de 2016, foram em governos democratas. Eles também possuem relações muito próximas com o sionismo colonizador de Israel, também promovem guerras. O que o Biden votou a favor da guerra do Iraque, foi importante ali no processo de invasão e destruição da Líbia, no governo Obama, onde ele era vice-presidente. Então, fundamentalmente, não tem nenhuma mudança muito severa na direção estratégica do imperialismo estadunidense no mundo. Mesmo assim, não dá pra colocar eles no mesmo balaio que Trump por várias questões. Por exemplo, Trump é representante dos setores do combustível fóssil, do petróleo, do carvão, do gás, com a política antiambiental, enquanto o Biden é ligado aos setores da transição energética, mas sempre sob uma perspectiva bem demagógica, uma perspectiva ecocapitalista, falsa na maioria das vezes também. Trump também é de um setor mais arcaico da economia, enquanto o Biden está mais próximo do Big Tech, do capital mais internacionalizado. Isso daí influencia também a sua relação diplomática menos agressiva com outros países. Trump também tem uma relação muito próxima com as milícias e com os grupos paramilitares de extrema-direita, que são parte fundamental da sua base de apoio no país. O Biden não tem essa relação. Outra coisa é que, embora no que diz respeito a números e a vida material, o governo Obama, onde o Biden era vice, tenha deportado mais pessoas que em governos republicanos, eles pelo menos não têm aquele discurso virulento, racista, preconceituoso contra imigrantes. Então existem diferenças em alguns aspectos, sim, nós devemos levar isso em conta. Agora, o aspecto que eu considero mais importante a respeito da derrota do Trump é sobre a família miliciana do Brasil. O clima no Vivendas da Barra não deve estar nada bom. Além do cerco se fechando sobre a corrupção de Flávio Bolsonaro e Jair perdendo o potencial de mobilização e até pelo eleitoral nas eleições municipais, agora a concepção ideológica que eles defendem de um neofascismo ou protofascismo e a corrente política onde eles se organizam mundialmente, que eles fazem parte, sofreu uma derrota imensa. E isso em semanas já de grandes derrotas, com a vitória do Lucho Arce e do MAS na Bolívia, revertendo o golpe que a extrema-direita deu um ano atrás e ontem tentaram, inclusive, é importante dizer, tentaram assassinar o presidente eleito do MAS com uma atentada dinamite no escritório do partido, só que, infelizmente, nada aconteceu com ele. Teve também, na semana passada, a vitória esmagadora no Chile, do povo contra a constituição da ditadura pinochetista e agora, para fechar, três semanas de pesadelo da extrema-direita, uma derrota nas eleições dos Estados Unidos. É ruim para a extrema-direita, para o neofascismo, e significa que é bom para todo o resto do mundo. É muito bom para quem sonha num mundo livre da exploração, de todas as opressões e livre da destruição da natureza. Então é bem importante celebrar esse acontecimento, mas com consciência de que essa eleição, na verdade, foi uma disputa do mal maior contra o mal menor. Felizmente, o mal maior perdeu, mas ainda tem o mal que a gente precisa enfrentar. Principalmente nós, da América Latina, que estamos diante de tantas ameaças de conflito aqui, e que estamos na tensão, inclusive, com as eleições na Venezuela no mês que vem, que vários países do mundo já dizem que não vão reconhecer. Os interesses do Estado profundo dos Estados Unidos, que domina o país, seja quem for o presidente eleito, ele segue pensando na América Latina como seu quintal, intervindo, promovendo golpes, e dessa vez sobre o risco de uma guerra quente, que tem o risco de arrastar também o Brasil num conflito terrível, e o pior, do lado errado. As batalhas seguem aqui do Brasil pela transformação do país, com uma crise generalizada também. Olha o que está acontecendo no Amapá, por exemplo, essa energia elétrica a dias, e isso é um desses sintomas, né? Nós somos o segundo país com mais mortes na pandemia, atrás só, inclusive, dos Estados Unidos, e nós estamos na véspera das eleições municipais. Então é muito importante a gente seguir esse processo de tirar espaço da extrema direita, até porque Bolsonaro já ensaia fraudes, como a do Trump aqui na periferia do sistema, e com as forças armadas mais corruptas e vendidas que a gente tem, isso se torna ainda mais perigoso, né? E é importante a gente consolidar um avanço do campo progressista, pra que aqui a gente também não fique nesse mesmo dilema entre a cruz e a espada, de escolher entre mal maior e mal menor. E as lutas seguem também muito intensamente nos Estados Unidos. O Trump perdeu a eleição, mas o trumpismo segue com muita força, inclusive, tudo indicando até esse momento de uma apuração, uma maioria republicana no Senado. Mesmo esse comportamento birrento, de mal perdedor, também tem a ver com isso. É menos sobre uma esperança de reverter o resultado da eleição, ou de dar um golpe no país, mas é sim de manter a sua narrativa de que a eleição foi roubada e manter ele como o grande representante desse setor da extrema-direita pra disputa do destino dos Estados Unidos. Daqui a dois anos tem eleições congressuais, que podem mexer na governabilidade do país, e o Trump e a extrema-direita querem se manter ativos nesse processo. Não tem outra saída. O futuro dos Estados Unidos, isso serve pra qualquer outro país, é a luta popular. É a mobilização das pessoas pra garantir nas ruas, nas redes, nas urnas também, transformações profundas num sistema que não foi feito pra elas. No caso dos Estados Unidos, forças de esquerda, que defendem uma transformação radical, já estão se mobilizando pra criar um novo partido, que aí faça, sim, uma verdadeira oposição ao conservadorismo republicano, mas que também não se submeta à direita liberal, que domina o Partido Democrata, e a várias eleições vem esmagando com a sua burocracia, qualquer possibilidade de radicalização da política. E aí, se esse esforço der certo, esse novo partido pode drenar muita energia do Partido Democrata, e vai acabar demandando mudanças também no sistema político mesmo, como o fim da eleição indireta, e começar a contar a partir do voto popular mesmo, a possibilidade até de segundo turno e tudo mais. Tudo isso ainda está por vir no próximo período. E aí, se você quiser acompanhar, você pode seguir comigo no Instagram também, lá tem uma sequência de stories minha com o Rafael sobre os Estados Unidos, tem outra sobre a Bolívia, sobre o Chile. Você pode seguir no Twitter também, aqui no canal Bem Vivendo. Eu agradeço demais por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou dele, eu peço que você curta, que você comente aqui sua opinião, e que compartilhe também com mais gente para que essa mensagem chegue mais longe. E para quem puder, eu só consigo fazer esse trabalho a partir da doação voluntária de qualquer valor que as pessoas fazem pelo Apoia-se do Bem Vivendo, que hoje é a minha única fonte de renda. Então, se você tiver condições, faz uma contribuição lá, que vai ser muito importante para a gente poder seguir esse trabalho de formiguinha nas redes e nas ruas para cumprir essa nossa grande missão histórica de construir uma sociedade do bem viver. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vamos transformar esse mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto